Fala pessoal tudo bem com vocês hoje vou trazer a nova atualização do whatsapp certo uma nova atualização com novas funcionalidades é a versão 2.12.561 ok vocês vão entrar no seu navegador e vão entrar em whatsapp.com.br android irá clicar em download now escolher a forma de download aí ok ou também vocês podem estar indo aí no apk miro que tem uma versão mais atual que eles não postaram no no site ainda oficial do whatsapp vou estar deixando para vocês aí na discão do vídeo o link direto ok sempre vocês precisarem fazer esse processo todo de pesquisar aí vou deixar para vocês você clica em download e clica em chrome ok seleciona e espera que o download finalizar depois disso você vai nas configurações do seu aparelho e procura por segurança depois disso vocês marcam a opção fontes desconhecidas para que nós possamos instalar aplicativos fora da google play aparentemente pessoal o whatsapp não vai ter mudado muita coisa ok é mas logo mais à frente aí do vídeo vocês verão que mudou sim algumas coisinhas primeiramente é a função de você responder diretamente da barra de status lá em cima do seu aparelho quando alguém te mandar uma mensagem você vai responder diretamente dali sem precisar abrir como vocês podem ver aí a mensagem dizia repli você clica nela e você digita o que você quer você pode enviar mensagem de áudio e também pode ouvir as mensagens de áudio que foram recebidas por vocês aí vocês digitam a sua resposta ok uma mão na roda essa nova função do whatsapp e também tem outra função que você pode enviar escrever textos em negrito traçado ou itálico para escrever em negrito você começa com o asterisco digita o que você quer e finaliza com asterisco ok vamos escrever agora em itálico você começa com underline escreve o seu texto a sua mensagem e finaliza com underline também não se esqueça disso sempre tem que sempre tem que finalizar com o que ok sem espaços no começo ou no final vamos escrever em negrito novamente e vocês podem estar adicionando os emoticons e finalizando com o negrito para que os textos fiquem melhores né vocês podem estar é como posso dizer vocês podem estar dando ênfase em seus textos escrevem em itálico de novo coloca os emoticons que você seja na preferência de vocês e envio a mensagem ok também aí a opção traçado vocês podem fazer várias opções de formatação no texto podem enviar negrito itálico e o traçado também ao mesmo tempo no mesmo texto na mesma linha de comando certo uma atualização boa aí que veio para nós também o papel de parede você pode colocar cores sólidas no fundo como vocês podem ver nova essa nova opção de cores sólidas pode estar selecionando também a galeria de aplicativos do whatsapp aplicativo de galeria de imagem de fundo do whatsapp foi atualizada também e assim tem mais aplicativo para tem mais imagens de fundo que antigamente nem na versões anteriores só tinha o ao papéis antigos e todo mundo estava reclamando então pessoal se você gostou desse vídeo você pode estar curtindo compartilhando ok seus amigos se você é novo inscreva-se no canal não